Te desafio a comentar a palavra sapato de olhos fechados, será que você vai conseguir? Então gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje vai ser vídeo mostrando como pegar 5 itens grátis aqui no Roblox. E pra você que gosta de aparecer aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E lembrando que nesse final de semana vai ter live jogando com os inscritos para comemorar os 40 mil inscritos, beleza? Mas fique de olho na aba comunidade que lá eu vou estar explicando pra vocês certinho o horário, o dia, bem bonitinho, ok? Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. O primeiro jogo chama Vita Coco The Coconut Grove, é esse jogo aqui. E bom pessoal, eu já ensinei pra vocês como pegar 3 itens nesse jogo, vou deixar o link aqui pra quem quiser estar pegando os outros itens. Mas hoje a gente vai estar pegando um novo item, que é um sapato com tênis grátis. Pra você estar pegando, gente, ele, você precisa estar clicando nesse board aqui, né? Ai gente, eu não sei o nome desse português, mas enfim. E você precisa estar clicando eles na ordem correta, então eu vou mostrar pra vocês qual é a ordem, tá bom? Então vai seguindo aí o passo a passo devagar. E eu vou fazer devagarzinho pra vocês não se confundirem. Primeiramente eu vou explicar pra vocês, eu vou usar isso como 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então o primeiro que a gente vai é o número 2, ok? Você vem aqui, coloca em E, pronto, pode dar o X. Agora a gente vai para o terceiro, que é esse daqui, vai clicar em E e pode estar dando o X. Agora a gente vai pra esse que é o 4, clicou em E, deu o X. Agora a gente vai voltar lá pro 2, clica em E, X. Agora a gente vai para o 3, clicou em X, vamos para o 4, clica em X. A gente agora vai para o 5, clica em X, nossa que grande. Agora a gente vai ali pro número 1, vamos vir pra cá, vamos lá, prontinho. Clicamos em E e no X. Agora a gente vai para o 4, que é esse daqui. A gente vai clicar uma vez, dá o X e vai clicar outra vez no 4 e dá um X. E pronto, gente, conseguimos o item grátis. Então bora lá conferir como ficou esse item. Então pessoal, esse aqui foi o primeiro item, esse sapatinho aqui. E gente, vou falar a verdade, eu gostei bastante. E olha essa blusinha, vai falar que não combinou com esse sapato. A única coisa que eu achei que ele ficou um pouco grande pro corpinho dela. Mas que ficou legal, ficou. E dá pra fazer até uns looks bem bonitinhos com ele, pessoal. O próximo jogo, gente, é esse daqui. Ele chama Beachland. Gente, eu encontrei aqui uma linda, muito fofa, Laura. Oi, Laura. Ela tá mandando aqui, olha. Oi, gente, deixa o like, hein, pessoal. Então, pessoal, pra você tá ganhando, Aqui você consegue até 5 itens grátis, ok? E bom, tem duas formas pra você tá conseguindo o dinheiro. Olha, vou até mostrar onde que é. Ali, ó, você consegue comprar alguns itens. Só que eles custam essa moedinha. Tá vendo? Eu tenho 39 moedinhas. E pra eu tá conseguindo moedinhas, Eu posso tá pegando algumas moedas que ficam espalhadas pelo jogo, Como aquela ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ou você pode também tá conseguindo um job, tá? Olha, tem outra moeda ali que você pode pegar. Que eu acho que é melhor. Tem esse aqui, por exemplo. Vou até pegar essa moedinha aproveitando que tá aqui. Nossa, que bicho estranho, gente. Olha isso, que horror. E você pode vir aqui, olha. E conseguir um job. Colocar em take a job. E pronto. Agora é só você fazer aqui o trabalho dela, tá? Você vai seguindo sempre essa setinha. E aí você vai realizando algumas tarefas, ok? É, no caso eu acho que é pra fazer, tipo, uns desenhos nos lugares. Então eu coloco em P e ela vai pintando. E conforme você for realizando aqui essas tarefas, Você vai ganhando 20 moedinhas, entendeu? Olha, eu ganhei 20, tá bom? E aí cada um daqueles itens custa uma quantidade exata de moedinhas, tá bom? Existem alguns trabalhos aqui que dão mais moedas, outros que dão menos. Mas esse daqui, gente, ele é o mais fácil de você tá fazendo. E eu acho, gente, que esse job aqui é o melhor de todos. Porque você consegue ele assim que você entra no game. E então, assim, é bem rapidinho e fácil. Então eu recomendo que vocês façam ele. Então, pessoal, fiquei aqui trabalhando um pouquinho. E aí pode ser que apareça essa notificação. Se aparecer, você coloca em show me. E aí, pessoal, o que você precisa fazer? Assim que você aceitar a notificação, ele vai te dar esse negocinho, essa setinha aqui. E você só precisa seguir essa setinha e realizar um jobzinho ali. E por que, gente, que eu falei que essa daqui é a melhor profissão? Porque esse jobzinho, gente, ele dão bastante dinheirinho. Então ajuda bastante, tá? Então você vem aqui, olha, e vai ter que clicar no E. Eu só não sei exatamente como é que eu vou ter que fazer. Acho que é só ficar clicando, é. É só ficar clicando no E. E aí, pressiona o E segura. E ele vai começar a carregar isso aqui. E ele dá bastante moedinha. Então isso aqui é muito bom. Continua apertando, continua apertando. Como se ela estivesse pintando a parede. Ai, que gracinha. Olha, gente, a pose que ela fica. Que fofura. Tá acabando já. Tá no finalzinho. Aproveita e deixa o seu like e se inscreva no canal, pessoal. Pronto. Nossa, que pintura gigante. E aí, tá vendo? Olha, deu bastante moedas. Mas, enfim, gente. Eu vou sair aqui do meu trabalhito. Pra mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando agora os itens, tá? Que eu juntei já um dinheiro legal. O primeiro lugar é esse daqui, olha. Aqui você pode estar entrando. E aí você pode estar comprando esses itens que estão aqui. É só clicar em envio e colocar para comprar. Eu já comprei esse. Aí você faz a mesma coisa com esse. E a mesma coisa com esse. Tem essa loja aqui bem na entrada. Assim que você nasce aqui, você já aparece aqui. E aqui tem mais alguns itens que você consegue comprar. E o que eu mais queria que era esse item aqui, tá vendo? É só você clicar em envio e colocar em... Opa, esse aqui não. Eu quero esse daqui, ó. Em buy. E pronto, gente. Eu comprei. Alguns desses itens eu acho que você também conseguiria comprar. Ah, esse daqui, olha. Esse daqui você consegue estar comprando, olha. Essa dancinha aqui. Não, esse aqui não. Esse daqui, olha. Você consegue estar comprando. Sabia que tinha mais alguma coisa pra comprar. Então, pessoal. Bora lá que eu vou estar mostrando pra vocês. Todos os itens que você consegue estar pegando aqui nesse jogo. E esses foram os itens do outro jogo, gente. Tem esse daqui de sapinho que ficou super fofinha com essa roupa. Olha que bonitinho. O próximo item, gente, foi esse rádio. Olha que bonitinha que ela ficou, gente. Até que ficou uma gracinha com esse look. Pessoal, vocês gostaram desse radinho? Outro item, gente, foi essa placa aqui. Como se fosse de protesta. Ficou bem legal também. E o terceiro e último item que eu separo aqui pra vocês foi essa asinha rosa. Sério, gente. Ela não é muito linda até. Parece que ela tá voando. Ficou muito fofa. Eu amei demais. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.